Música Bom dia gente, um ótimo dia pra você que está acompanhando o programa da comunidade que está começando neste exato momento Pra você que está aí do outro lado, você da zona sul, zona leste, zona centro sul, zona oeste Estamos começando mais uma hora, quase duas horas de programa hoje, hein? Pra você aí ficar muito bem informado e saber o que está acontecendo na cidade Eu quero começar o programa, é claro, mandando beijos de aniversário Eu quero mandar um beijo muito especial pra Vilma, do Renato Souza Pinto Põe a Vilma aqui, olha a Vilma, que show de bola, tá fazendo aniversário E essa é a filhota dela, a Vilma é cunhada da minha querida Neidinha Neidinha, I love you, sou mate, I love you, tá Neidinha? Um beijo Vilma, Neid já me disse que está fazendo bolo Manda deixar bolo pra mim amanhã aqui na TV, viu? Senão eu vou aí no consultório da Mariane pegar, hein? Falar nisso um beijo pra Mariane Azevedo Vilma está fazendo aniversário, muitas alegrias, muitas felicidades Volta aqui pra mim na 1, que eu vou mandar um beijo peixinho, coração explode pra Vilma Um grande beijo Beijos, beijos, beijos Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade Pode participar conosco pelo 3307-3951 e 3307-3952 Nosso WhatsApp também está conectado com você 99153-7959 Nesse telefone você faz a sua denúncia Manda sua mensagem, manda sua foto, manda seu vídeo Hoje a cidade amanheceu muito chuvosa, chovendo em vários pontos da cidade Então você que pegou aquele flagrante, alagou a rua, desabou algum barranco, alguma coisa Pode mandar o seu flagrante aqui pro programa Identifica o bairro, identifica a hora da ocorrência Que a gente vai noticiar aqui e já fazer a cobrança para as autoridades Então fica esperto você aí do outro lado e ajuda a gente a fazer o programa junto com você Vamos falar do nosso agora? Nosso agora impresso de hoje destaca aqui Terça-feira, edição de número 1344 O destaque do nosso agora impresso de hoje é o destaque da transferência do João Branco João Branco, a Secretaria de Segurança Pública conseguiu uma vaga numa penitenciária no Paraná E o João Branco vai ser transferido Ele é considerado de alta periculosidade Procurado não só no Brasil, mas internacionalmente pela Polícia Internacional, pela Interpol E ele está negando que seja autor do homicídio do Oscar Cardoso A polícia vai investigar, vai se chegar aí a essa acusação E se comprovar realmente se foi ele ou se não foi ele Mas a polícia vai chegar aí nessa situação E ele vai ser transferido para uma penitenciária de segurança máxima Realmente não dá pra ele ficar nas nossas penitenciárias Principalmente em contato com as pessoas que compunham essa facção criminosa Que está se desmanchando aos poucos, graças a Deus Esses são os destaques do nosso agora impresso Que você fica muito bem informado por 50 centavos apenas Em mais de mil pontos de vendas espalhados por toda a cidade Põe pra mim o portal aqui No nosso portal você acompanha os nossos jornais digitais Amazonas em Tempo e o nosso Agora também Além das notícias de última hora Pra você ficar também muito bem informado As informações da capital e do interior E os vídeos dos nossos telejornais Tudo que foi pro ar no Agora, no Boletim da Manhã No Jornal em Tempo, que vai ao ar todos os dias às 6 e 15 da noite No Boletim da Noite Você acompanha todas essas matérias No nosso portal também Que está aqui, olha Você está acompanhando aí o programa de ontem O Agora de ontem, né Nós temos os nossos blogs parceiros O blog do Tadeu de Souza, aqui do lado direito E o blog da Mel FM, que fica lá em Tefé Um grande beijo pra todo mundo de Tefé E pra todo mundo lá de Parintins E o nosso portal em Tempo, ele é auditado São 200 mil usuários Mais de 200 mil usuários Todos os dias aí que acessam o nosso portal Isso aí é o acesso pelo Instituto de Verificação da Comunicação Foi esse instituto que auditou o nosso portal E comprovou que são mais de 200 mil pessoas Que acessam todos os dias o nosso portal Dado o recado, são 10 horas e 58 minutos Você que quer saber o que a gente preparou pra você hoje Você que está aí ligado no programa da comunidade Quer saber quais são os destaques do programa de hoje Fique esperto que a gente vai trazer pra você Mesmo com chuvas abaixo da média O prejuízo na cidade tem sido enorme A região mais atingida é a zona leste Hoje choveu demais, viu A gente está começando a ver o clima mudando Já está atrasado Esse período de chuva já era pra ter começado há muito tempo Não começou O que ocasionou esse período de estiagem muito grave esse ano Mas a gente já vê a chuva caindo com mais frequência Choveu ontem Já choveu hoje de novo E a gente está acompanhando esse prejuízo todo na cidade Agora em Presidente Figueiredo O pessoal agradece O pessoal lá de Presidente Figueiredo tem agradecido aí As chuvas de todos os dias Aqui na zona leste não Aqui na zona leste o pessoal reclama E em Presidente Figueiredo Comerciantes e moradores Sentem um alívio Porque o município está voltando à normalidade Hoje o Jackson Salvaterra vai trazer uma matéria pra gente Sobre como está a corredeira do Urubuí Que estava extremamente seca Com muitas pedras à mostra Todo aquele fundo praticamente da corredeira estava aparecendo E hoje a gente vai mostrar como é que está a corredeira Que graças a Deus já deu uma recuperada Já está com um pouquinho mais de água Não é só de Presidente Figueiredo que a gente traz as informações não Em Parintins também tem denúncia Tem denúncia do Tadeu de Souza Que traz informações sobre um possível desvio Na Câmara Municipal de Parintins Olha só a situação Segundo a informação que o Tadeu está trazendo pra gente Pelo menos 1.200 litros de gasolina Foram usados no período do recesso Como? Como dizia aquela novela lá A Terra Nossa Mas como é que pode uma coisa dessa? Isso aí o Tadeu de Souza vai trazer pra gente Nessa notícia lá de Parintins A denúncia da capital e do interior As informações daqui das zonas da cidade As informações da nossa região metropolitana e da ilha A gente vai trazer informações pra você De todo lugar, de todos os municípios E também aqui da capital Fique ligado porque o agora de hoje Já está começando aí A gente vai trazer muitas informações Vai trazer informação também sobre o homem Que foi soterrado por uma laje E uma obra no Jorge Teixeira Vai trazer informações também de polícia Pra você que está aí do outro lado Olha aí, aqui são as informações do homem Que foi soterrado Olha aqui, ó Teve que fechar ali Fechar o perímetro, né? Pra poder garantir a segurança das pessoas Que estavam ali Infelizmente, ele morreu no local A gente vai trazer informações Sobre esse óbito de trabalho Morte de trabalho Como a gente traz pra você E não é só isso não Tem morte também por envolvimento Com o tráfico de drogas A delegacia de homicídio e sequestro Apresentou o acusado Sebastião Pereira da Cunha Ele é acusado de matar Anderson Dias de Larim E o crime aconteceu Na zona centro-oeste da capital Essas e muitas outras informações A ronda policial do programa Da comunidade Que está começando agora E essa oportunidade E essa oportunidade E essa oportunidade Que você senta E esse problema Transcrição e Legendas Pedro Negri